Música Dia 30 de janeiro, perdemos um parceiro Um aliado muito forte, um verdadeiro funkeiro Mas irmão, fique calmo, vá descansar em paz O teu conceito já foi feito, esqueceremos jamais Tu lembra, maluco, era a disposição Curtimos um baile funk, era a maior união Tu lembra, maluco, era a disposição Curtimos um baile funk, era a maior união Ula la 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 ya, que nem fazenda Você gostava dessa música, eu chego até chorar Ula la 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 ya, que nem fazenda Você gostava dessa música, eu chego até chorar Música Dia 30 de janeiro, perdemos um parceiro Um aliado muito forte, um verdadeiro funkeiro Mas irmão, fique calmo, vá descansar em paz O teu conceito já foi feito, esqueceremos jamais Tu lembra, maluco, era a disposição Curtimos um baile funk, era a maior união Tu lembra, maluco, era a disposição Curtimos um baile funk, era a maior união Ula la 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 ya, que nem fazenda Você gostava dessa música, eu chego até chorar Ula la 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 ya, que nem fazenda Você gostava dessa música, eu chego até chorar Tchau, 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 tchau O que é isso?